Olá, meu nome é Pedro, eu sou professora da Unacademy e eu vim hoje aqui para me apresentar um pouco para vocês, conversar sobre quem eu sou e o que eu faço na Unacademy. Então, eu sou formada em licenciatura em matemática pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, eu tenho mestrado em matemática aplicada pela Unicamp e atualmente eu faço doutorado em engenharia elétrica aqui também na Unicamp. Sobre a minha formação em licenciatura, então eu trabalhei como professora de ensino fundamental 2, em ensino médio por uns 4 anos e trabalhei numa universidade na Federal Tecnológica do Paraná por um semestre. Então, eu parei de trabalhar e resolvi estudar, queria vir fazer mestrada e hoje em dia faço doutorado. A parte de gostar de ensinar, ela sempre teve presente, então eu resolvi continuar ensinando agora através da Unacademy. Na Unacademy eu faço alguns cursos voltados na maioria para o Enem, então são resolução de exercícios, como você aborda tanto a teoria como a resolução nos exercícios do Enem. E é isso, pessoal. Já tenho alguns em torno de 7 cursos já prontos, então fique à vontade para entrar no canal do YouTube da Unacademy, dar uma conferida. Espero que vocês gostem e deixem seus comentários. Obrigada e até a próxima!